Ei, cara, isso parece ser uma situação complicada, mas ele tem uma tesoura ao lado para salvar o dia. Saindo de uma situação difícil? Parece muito impressionante e empolgante, até na TV. Que tal testar seus poderes na vida real? Vamos começar nosso novo desafio! Aí vem a primeira tarefa. Você vê essas bolsas? Eu me pergunto para que elas servem. Para o desafio, é claro. Nossos jogadores vão subir nelas e então devem sair. Para começar, os amigos decidem quem leva cada bolsa. Pedra, papel, tesoura! Todo mundo conhece esse jogo. Agora, todo mundo tem sua própria bolsa. É hora de abri-los e ver o que há dentro. Então, um cinto, um palito de dente ou uma chave de fenda? É difícil dizer quem é o mais sortudo. Bem, é hora de começar! É fácil entrar na bolsa. E a Cindy pode ajudar a fechar o seu zíper. Ok, agora todos estão dentro. Um, dois, três! Hein? Boa sorte! Você já viu uma bolsa viva? Não? Então aproveite essa oportunidade única! Tyler, com seu palito, já está saindo. Ao lado dele, Ryan, com a chave de fenda, se solta. Libertade! Ei, mano! Você vai sair? Pobre Thomas! Ele foi o menos sortudo. Ele teve que usar uma fivela de cinto. Tudo bem, o principal é que todos conseguiram fazer isso. Não relaxem ainda, meninos! Vem aí uma nova experiência interessante pra você. Vamos, prepare-se! Oh, o que é isso? A mamãe volta? Não, é outro desafio. Os caras estão embrulhados em várias camadas de plástico bolha. Que todo mundo adora estourar. Mas também existem as tigelas. Eu quero saber a porquê. Você está prestes a descobrir? Um, dois, três, vai! Os caras estão tentando virar a tigela com os dentes. Existem ferramentas escondidas embaixo delas. O que pode ajudar a se livrar do plástico bolha. Desta vez, Thomas é o melhor. Com a espátula nos dentes. Mas Ryan parece um touro em uma loja de porcelana. Ele deixa cair a faca no chão. Bom, Tyler está tentando agarrar a tesoura. Vem? Finalmente! Ryan ainda está de mãos vazias. Ou de boca vazia. Obter a ferramenta é a metade da batalha. Você também precisa usá-lo com cuidado. Thomas não consegue segurar sua espátula. E ele começa a rasgar a fita com os dentes. Tyler também não consegue segurar a tesoura por muito tempo. E Ryan está estendendo suas mãos. Uau! Ele é tão flexível! Olha que lindo! O casulo se transforma em... Uma saia elegante! Olá! Ryan está livre! Seus amigos também estão a caminho do sucesso. Tyler parece meio engraçado em seu terno plástico bolha. Thomas está tentando tirá-lo. Não, não, não! Não tão rápido! Uau! Ai, cara! Thomas é o último de novo! Todos por um! Hoje não! Vamos! É só um pequeno desafio! No terceiro concurso, os caras estão todos animados. Eles estão confiantes em suas habilidades e não têm medo de nada. Desta vez, está dando uma grande guinada. É quase como uma cena de um filme de ação. Romper com a fita é um desafio difícil. Mas os caras não perdem o otimismo. Já vimos esse filme antes. E novamente, tigelas com ferramentas escondidas embaixo. Mas quando você está amarrado a uma cadeira, não é tão fácil chegar até eles. Então, Thomas já está ficando na horizontal. Enquanto Ryan usa seus dentes, Tyler está pulando como um coelho. Está tudo bem. Pelo menos ele tem um apontador de lápis na mão. Agora vou afiar a minha faca. Eu quero dizer lápis! Um pequeno giro e a ponta afiada ajuda a rasgar a fita. Thomas está trabalhando com um abridor de latas. Quem teve a ideia de usar um abridor de latas? Não faz sentido nenhum! Ryan não está se esforçando muito para virar a tigela. Ele está apenas cortando com as suas mãos. Oh, Tyler está saindo! Ele parece um touro bravo. E Ryan parece estar meditando. Pobre Thomas! Ele provavelmente ficaria mais do que feliz em abrir uma lata de atum. Os dentes são tudo! Quase lá! Só mais um pouquinho. A linha de chegada está perto. Uau! Thomas sabe o que está fazendo. Mas Tyler ainda é o primeiro. Ryan é o pior cenário possível. Tudo bem. Vá com calma. O caminho para a liberdade está cheio de obstáculos. Tyler está sentindo vontade de trollar seu amigo. Ei, afaste-se de mim com a sua fita. E aqui está Thomas. Embora ele tenha se levantado da cadeira, mas não há como ele segurar a fita nos pulsos. Tyler está entediado e não sabe mais o que fazer. Vocês estão quase terminando? Eu poderia usar um pouco de pipoca para me distrair. Que grande show! Mas não tem ação suficiente. A estratégia lenta e constante de Ryan não é tão ruim. Seus braços e pernas estão livres agora. Só falta um pouco. Mas Thomas ficará preso nesta posição por muito tempo. E aí, guys! Vocês podem ajudar? Sim, claro! A trollagem continua. Vamos lá! Olá de novo! Veja essas caras corajosas, hein? Claro! Eles estão prestes a aprender uma nova habilidade. Eles começam amarrados com braçadeiras. Mas tem um bônus. Você pode pelo menos segurar algo com as mãos. Vamos lá! Tyler está pegando um molho de chaves embaixo da bacia. Thomas pega um garfo e Ryan ganha um clipe de papel. Realmente, você deve estar brincando comigo. O Thomas parece um especialista em quebrar cabos. Suas mãos estão bem ali. Os próximos movimentos são uma questão de técnica. A liberdade está ali na esquina. Mas os outros caras não estão indo muito bem. Não consigo ver nenhum progresso. E Thomas está tentando soltar suas pernas. Tyler e Ryan estão apenas se contorcendo em suas cadeiras. Mas, olha, Ryan consegue libertar as mãos. Não poderia ter feito isso sem os dentes. E Tyler trabalha duro e violentamente rasga a gravata em seus tornozelos. Agora podemos nos acalmar. Eles ficarão livres. Desta vez, Thomas está pronto para fazer sua dança da vitória. E aí, fraquinhos? Então, quem é o perdedor agora? Ufa! Que desafio! Sangue, suor e lágrimas. É bom poder usar a opção Ligar para um amigo nos finais. Ah! Liberdade! Ufa! Uau! O desafio de hoje foi cheio de adrenalina. Você estaria disposto a participar de um desafio como este? Conte-nos nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder os desafios mais inusitados do nosso canal. Tchau! Tchau, tchau.